O incentivo de pedalar foi porque antigamente eu não fazia exercício nenhum. Então a gente via essa questão de sedentarismo aí evoluindo e eu procurei fazer uma questão ao contrário. Então busquei um esporte e na bike foi onde eu me encontrei totalmente. Hoje a atividade física é concentrada na bike, que oferece tudo o que ele precisa. Antigamente pra mim era uma coisa impossível. Então com o auxílio da academia a princípio e depois evoluindo, hoje a gente encontra praticamente tudo o que você precisa em uma academia, você encontra aqui fazendo pedal, pedalando, conhecendo trilhas, conhecendo lugares alternativos. Isso a academia na verdade não vai te proporcionar. E como todo bom ciclista e amante dessa magrela, Jorge vai participar mais uma vez da edição do Bora de Bike. A gente se sente muito seguro num evento como esse, porque apesar de ser um evento urbano, a gente conta com essa segurança por parte dos organizadores, né? A gente tem sinalização, tem pessoal que acompanha fazendo os batedores. Então a gente faz um percurso tranquilo, com segurança, sabendo que a chance de um acidente é mínima possível. A largada vai ser aqui da Praça do Moreirinha. O trajeto tem ao todo 10 quilômetros e eu te convido pra fazer ele junto comigo agora. Vamos lá! Da Praça a gente passa pela T6, entra na Castelo Branco, contorna uma parte do Parque Zoológico na Alameda das Rosas e sobe a Avenida Portugal. Na sequência entramos na T7 até o primeiro ponto de parada, que é na porta da Unimed. Dá pra se hidratar e descansar. De lá, seguimos até a C190, a Rua Campinas e passamos na porta da Santa Casa de Misericórdia, até a T2. Depois, voltamos para o mesmo ponto de partida. Muitos lugares, né? E pra chegar bem no final, tem que cuidar da saúde. Bebendo muita água e cuidando da pele. Fica, ó, exposta ao sol. A atividade física é super importante, mas quando exposta ao sol exige muitos cuidados. Você precisa escolher bem o seu protetor solar. Fatores de proteção acima de 30, protetores com boa textura e fixação. A aplicação precisa ser feita da maneira correta. A quantidade é muito importante. E aplique sempre 30 minutos antes da exposição. Dá pra usar alguns acessórios, que ajudam nessa proteção também. Faça uma boa proteção física. Isso inclui chapéus, viseiras, óculos. Lembre-se dos seus olhos, eles necessitam de proteção. A dermatologista alerta para queimaduras, caso a pele fique muito tempo exposta sem proteção. Essas queimaduras, elas podem ser leves, queimaduras de primeiro grau, que é aquele vermelhinho que a pele fica um pouco mais irritada. Ou nós podemos ter queimaduras de segundo grau, que são aquelas que chegam a formar bolhas. Cuidados anotados, então é só colocar em prática no próximo domingo, né? O Bora de Bike é uma grande festa realizada não só pela Record Goiás, mas também por nossos grandes parceiros, a Prefeitura de Goiânia, a Unimed e o Fernando Bicicletas, que vai sortear seis bikes. As inscrições podem ser feitas pelo site boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com camiseta, garrafinha e mochila. E aí, quem tem?